e faz tempo que a gente não vai assistir filme né vai daqui até o quarto ele vai quanto tempo que a gente não vai assistir filme e os meses na verdade vamos marcar hoje vai ser dos cria do Richard e do joseira e a regiãozinho já puxou o bom de hoje para nós vim final os peixões tá quanto tempo você não empina João hoje é sábado né pai é dia de pinapipa quebrada tá meio parada quer sair quer sair eu quero sair com a minha bike se alguém esperar meus pneus né tem que dividir parça é que só tem um teco de chilena também mano vou explicar aqui ó o João vai ser verso do Richard e o peterson versus o Miguel quem ganhar do peterson versus Miguel vai contra quem ganhar do Richard versus o João tá ligado os ganhadores vai um contra o outro e os perdedores vai um contra o outro exemplo o Richard ganha do João e o peterson ganha do Miguel aí vai ser Richard versus peterson e João verso do Miguel que eles são os perdedores entendeu já acabou ali entendeu rapaziada então é isso vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado aí do tipo de vídeo que eu vou gravar e acompanhe deixa o like demorou like é muito importante e lembrando fala aí João quem perder tem que fazer o que quem perder vai ter que pagar o mico tá tropa então ó quem perder aqui ó já vai ter que pagar mico e outra novidade mano acho que vocês já ouviram falar mas já vou repetir aqui ó é tem uma açãozinha da camiseta do Brasil aí no ar primeiro beleza é ela vai se encerrar agora no próximo jogo ninguém ganha deixa eu falar da ação a açãozinha tá no primeiro link da descrição ela vai se encerrar no próximo jogo o último 5% da ação aí demorou quem não participou participa que já vai se encerrar o mesmo então 29 centavos você consegue comprar o seu primeiro número aí número da sorte e lembrando quanto mais número você comprar mais chance tem de ganhar a camiseta do Brasil original ou duzentos e cinquenta reais no pics por mesa terra eu tenho aqui confirmou então sendo comprou seu número vai lá comprar que próximo jogo do Brasilzão aí eu acho que é terça-feira né já se encerra e nós mandou o prêmio para você demorou tamo junto vamos para o vídeo Richard versus João e marcha rapaziada vambora preparado João quero ver vai ter que pagar mico hein preparado Richard vamos para o relo então rapaziada vamos para o relo sim pode ser doente eu vou ter que descarregado fazer para caramba você vai cheirante né Felipe e então não vou ficar cheirante aí ó tá subindo as naves hein deixa eu segurar para você e a marcha tá no alto até que tá um ventinho né pai não tá muito cima vamos para o relo rapaziada vambora acompanha já comenta quem você acha que vai ter que pagar o o mico mano o João ou Richard é tá muito cima velho vocês que sabem é ela ó vamos ser dois relos um relo só um relo só tá bom então vambora tá valendo bem ó a visão que pega daqui de cima mano o relo certinho é o astor é curteiro tá valendo bem ó o diabo de sal chegou ela aqui ó é eu assisto e e aí embora e aí Boa, descarrega, descarrega Tá na mão, tá na mão, tá na mão Peguei, 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 peguei Aí, já vamos mais um relo Já vamos mais um relo Aí, Ju Tá na mão, tá na mão Sei não, hein, vai dois relo ou um relo? Não, dois, dois, dois Tá na mão, rapaziada Pé nosso é nosso E aí, dois relo ou um relo? Dois relo Oi Quem você acha, já é dois relo ou já era? Ele disse um relo e depois ele disse dois relo Aí, aí depois ele falou dois relo também Mano, eu tô querendo picar minha cabeça no chão, mano Não, vamos assim, se ele ganhar eu vou pegar Eu pago dois mico Dois mico? Então tá bom, ó Mais um x1, rapaziada Se o João perder Se o João cortar ele agora, aí o Richard vai pagar um mico É Ó, um exemplo, vou dar um exemplo Se você ganhar do Richard agora, os dois pegam um mico e o Richard continua Que ele ganhou a primeira Ou nós vai pro terceiro relo? Não, eu vou falar o que eu acho Tipo, se o Richard cortar os dois Se cortar os dois relo, o Joãozinho paga dois mico, né? Aí se o Joãozinho cortar agora, o Richard paga um mico e o Joãozinho paga um mico Demorou E quem ganha? E quem ganha? É que tá, vamos pro relo, vai Não, tipo assim, ó Vambora, vambora, vambora Deixa os caras catar Vambora, rapaziada Próximo x1 Né, cara? Aí, ó Para, para Descarrega, descarrega, João Uh, já era Um a um É o seguinte, mano Tá um a um, vocês viram aí o relo? Tá um a um Vocês vai ter que ganhar no empopado, né? Não, não, você faz assim, ó Ninguém paga mico Ninguém paga mico Não, vai pagar Vai pagar e vão tirar no empopado pra ver que ganhou agora Vocês quisem ir pras duas ou segunda rodada os dois? Nós vai ver quem vai ganhar Não, mesmo assim, parceiro, avisei Vão ganhar no empopado E os dois vai ter que pagar mico agora Enrola aí, enrola aí, enrola aí Não, o que ganhar no empopado é no empopado Os dois vai pagar mico Mas aí tira no empopado pra ver que vai ficar pro próximo relo Não, 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 não Preparado, João? Já sabe qual mico o Richard vai pagar? Fala seu primeiro aí que depois eu mando pra você, vai Ó, Joaquim Pô Você ganhou? Aí você já tá pra próxima fase Aí ele já vai ter que falar o mico pro seu E depois você fala o mico pra ele Vai Um, dois, três, Joaquim Pô, vai Joaquim Pô Ó, ganhou Você já tem que falar o mico pra ele Ele já tá na próxima rodada Eu desafio ele mitar a galinha pitadinha Mitar a galinha pitadinha E você, qual é o seu desafio pra ele, parça? Deixa eu ver E até lá embaixo voltar Até lá no finalzão? Até lá no finalzão? Correndo ou devagar? Correndo, sem parar, filho Descei correndo, sem correndo? Demorou Você vai apagar primeiro Já apaga o seu primeiro 10 segundos Dez segundos Nascendo a galinha pitadinha E o galo Cajó Cacó 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 Vai lá Vai, João Tem que voltar correndo Vai, João Agora é a vez do João Pagar o mico Nossa, João Tá ficando pequenininho Peraí Olha onde ele tá aí, mano Já tá muito longe Pra vocês que não sabem Dá pra descer foi fácil Quero ver pra subir agora, mano Olha o João Como tá pequenininho, rapaziada Olha onde ele tá Tá parecendo um criancinho Cala a boca Para, preto Vai, João Nossa, ele vai chegar aqui Muito cansado, mano Ele vai até querer água Ele vai querer o quê? Querer água Ele parou de correr Ele parou de correr Vai, João Vai, João Vai, João Foi muito pesado, mano Cansou, parça É isso, ó Fim do vídeo Vamos pro próximo Hela agora Miguelzeira Versus quem? Eu O Peterson É isso, ó Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Por favor, rapaziadinha Deixa o like aí Que é muito importante Que o YouTube vai entregar os vídeos Pro mesa Se inscreve no canal também Que é muito importante também E aí, espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você acha Que vai ganhar no próximo vídeo O Pets ou o Miguel? Então, já Vai lá pro próximo vídeo Se a gente já estiver no ar Vamos pro relo, Fio Eu não quero encontrar ele Mas vai dizer que aqui é o Palos Eu pulei Credo, o cara lembrou Meu dedo Que porcão Não, não, não E eu vou deixar lá no co-coço E aí 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 Obrigado.